Fala galera! Beleza? Aqui é o João e estou trazendo aqui mais um episódio da série de The Sims 4. E paramos aqui. Exatamente. Aquele é o que? Aquele é a forma mesmo. Nada. Vamos viajar. Eu amo, mas é chata. Cadê fazer o que? Ó o nome desse cara? Alexandre Caixão. Olha o nome dos caixões. Quando o meu trabalho vai começar mesmo? Como melhor? Ou mexida? Porção... O que faço? Porção. Porção é a única que eu só tenho para comer mesmo. Desempenho. Pesquisa. Eu quero... Hoje é domingo. Amanhã... E segundo. Então amanhã ele começa a trabalhar. Fazer comigo. Vamos acelerar que isso aqui é muito chato. Vamos ver. Que legal. Queimou a mão aqui. Tá confiante? O que tu quer fazer? Propor esquema maluco para alguém. Então... Quem é melhor do que o... Charles Stevenson? Pronto. Agora... Ele vai o quê? Porque... Hoje ele trabalha, né? Não é hoje que ele trabalha? Mas não era ontem? Era domingo? Pô... Estou informando. Não serve a hora. Hum... Tá normal. Vamos dar uma usada só para ficar... E... Perfeito. Vamos ver quem tá aqui. Tem uma criança? Eu vou fazer apresentação hoje. Não gostei desse cara. É... O que que ele quer? É contar uma piada. Então tu vai contar uma piada para ela. Cadê você, seu desgraçado? Hum... Cadê ele, velho? Mano... Por que tu foi lá, o animal? E... Vai... Será que eu consigo... Pescar Magikarp? Hum... Vou virar um... Guiarados... E... Tá bom. Ah, como é isso? Então tem um hot dog que tu não comeu. E... Pega uma porção. Depois pega o Magikarp. Pescar Magikarp. Ai, calcinha. Mano, não abracei... Ah, não. Abracei não. Não sei lá. Cadê aquele viadinho lá? Eu queria dar uma apresentação rude. Meu Deus! Eu vou chamar esse cara, velho. Vou acordar. Uma mulher. Acordei. Que celular não sou. Não tô até daqui. Vão cavar. Vão cavar, vão achar... Uma largartixa. Gaúcha. Procurar RAM. Pra ter memória RAM. Uma. Nossa. Que boa. Olha só quem tá aqui, ó. O Guia de Igor. Um cara que não gosta de tanto. Ah, visitação rude. Vou até lá. Não. Ah, cadê? Ele sumiu. Caraca, ele sumiu. Ele apareceu... Ele tá aqui. Ah, eu gosto de... Caraca. Nossa, tá dando muito sucesso, caralho. Não é pra fazer... Não. Não é disso em cena. Ah, ela me odeia. Ela é suave. Meu Deus, olha a gorda aqui, ó. A gorda. Ela tá conversando com... Com nada. Ela é louca, velho. Tchau. Tchau. Louca. A gordura. A gordura. Cimera de amorto, duass das manhãs àπουilh. Olha só que a gordura. A gordura da... Pieda de Tietac. Quem conhece? Angebote. Faz uma pieda de Tietc. Tietc. Quem é? A Rona de um Gaúcho. A Rona de um Gaúcho, quem? Dias. Ah, não é que não é, tá? Hum, perguntaram sobre já... Eita, brincar com choque de mão, o que é isso? O que ela brinca? Contar uma história engraçada Eita, estou ficando fadido Eu estava aqui no amigável Convidar para... No banheiro Cagaram Cagaram Quer cagar com o mesmo Carla Palma Ela gosta de bater muita palma Filha da amor Eu não vi Eu não... Cacete Eu estava conversando sobre política Eu acho que não foi lógico Eu acho que tudo ganhou em... Como é que é? Descarórios Naquilo social ali Nossa, está rindo aí Parece que está tendo infarto 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 O que é que está tendo? A metade já pode Carla descobriu que Selma é solteira Já pode tentar alguma coisa agora É, consegui Um pouquinho Ah não Não estou então Ah, eu dei uma flor para ela Entendi Ela gostou Ela conseguiu Acabou O que? O que apareceu ali? Primeiro beijo Mais espolha Hummm Cadê? Mais espolha Não estou Primeiro beijo Vai Tá 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 Caraca, tem um dinossauro ali atrás Caraca Não, pronto Vi Viu nada Isso Ah, sobre as minhas grietas É Que legal Que legal, hein Não, tá doce Eu acho que quando estiver aqui Tipo, mais ou menos aqui Pode pedir namoro Eeeh Vou fazer pergunta da senhora, vou de ler e... Olha logo que ela vai fazer ficção! Vai ficar monstro! Vem monstro, vem! Mandar um beijo! Vou ver com isso! Legal! Tchau! Tchau moço! Tchau! Fui embora mesmo! Eita! Que isso? Eu morro! Ele fica vomitando! Final da série! O cara morre de intoxicação! Brincar em? Não! Eu vou brincar muito! No lixo! Clica no lixo! Ou o boneco está ficando retardado! Ele quer brincar no lixo! Ele quer jogar fora! Que horas vou trabalhar? É pouco! Dezessete! Não! Sete! Faltam... Trabalha em duas horas! Tá bom! Ele pode comer no trabalho! Não pode! Vai dar tempo! Vai dar uma mijada! Vai que trabalha agora! Vai dormir! Vai! Olha! Eu ganhei um dinheirinho! É que não consegui a promoção! Por quê? Bom galera! O episódio de hoje vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Se gostaram de um favorito! Um gostei! Se inscrevam! Compartem nas redes sociais! Então é isso aí! Falou! Valeu! E fui!